O ano de 2023 já começou com os brasileiros tendo que lidar com as fake news. Aqui, um altamirense questiona. Será verdade isso? A dúvida surgiu após um áudio antigo voltar a circular em grupos de mensagens em todo o país, onde uma pessoa, aparentemente um locutor de rádio, afirma que o Supremo Tribunal Federal autorizou o cancelamento das carteiras nacionais de habilitação de todos os motoristas que estiverem com o IPVA atrasado. O Supremo Tribunal autoriza cancelamento da carteira nacional de habilitação em caso de IPVA atrasado. É, mano, já é a partir de hoje. Quem tiver... Você tá com o IPVA atrasado aí, mano? Tá com seu nome cadastrado no SPC ou no Serasa? A medida já foi aprovada e tem como objetivo diminuir o número de inadimplentes e veículos irregulares no país. A mensagem mentirosa começou a circular no país ainda em 2018 e rapidamente foi desmentida por sites de checagem e pelo próprio STF, que nos últimos anos se tornou o principal alvo de publicações falsas no país. De acordo com a legislação brasileira, o IPVA é um imposto estadual e diz respeito ao veículo e sua cobrança está ligada diretamente às políticas de cada estado e do Distrito Federal. Com relação à CNH, que é um documento pessoal e intransferível, a legislação que regulamenta sua emissão e circulação em todo o território nacional é federal, cabendo aos estados apenas a cobrança em caso de ausência do documento junto ao motorista ou estando a CNH vencida. O áudio foi checado, mas a pessoa responsável pela propagação da notícia falsa nunca foi identificada. O DETRAN esclarece que informações relacionadas à cobrança do IPVA e à regularização da CNH são publicadas diretamente no site da instituição ou também pelos veículos de comunicação em todo o país. Mensagens automáticas não são encaminhadas às caixas de mensagens dos cidadãos pelo departamento, em hipótese alguma. Sites de checagem em todo o país têm se unido para combater as fake news e contam com o apoio da população para diminuir a propagação dessas notícias falsas. Para se proteger contra fake news, verifique sempre as informações recebidas e certifique-se da veracidade da notícia antes de compartilhar. Na dúvida, não compartilhe. Tchau, tchau.